Música A polícia chegou agora Correceu o chinelo Isso, aham Eu posso ajudar? Eu sou médico Chegou um médico Central 1,16 Foi um A condição conseguiu São vários vídeos aqui Parabéns, batidão Obrigado Parabéns, tá? Mãe, manda um recado ao pessoal da polícia que te ajudou aí Eu queria agradecer aos policiais que chegaram rapidamente, né? E principalmente o policial Jonas, que graças a ele ele conseguiu salvar a vida do meu filho Estou muito grata, Deus abençoe Música 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 Música